Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você vai outra vez Eu não sei Nosso apartamento agora Vive a média luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser depois Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama De meu amor A vida passa E eu sem ninguém E quem me abraça Não me quer Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Felice chegando E eu chegando ao fim Hoje eu quero a rosa A vida mais linda E a primeira estrela Estrela que vier Estrela que vier Para enfeitar A noite do meu bem Quero alegria De um barco voltando Quero ternura Quero ternura De mãos te envolvendo Para enfeita A noite do meu bem A noite de você, meu bem Ah Eu quero amor O amor O amor mais profundo Eu quero toda A beleza do mundo Para enfeitar A noite do meu bem Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços Querida Adormecer e sonhar Esquecer Esquecer Que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás O que eu digo E eu ouvirei O que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Fica comigo esta noite E não te arrependerás E não te arrependerás João 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 Obrigado.